Quem já teve o dissabor de se envolver em um acidente de trânsito ou perder um patrimônio em situação de sinistro sabe bem a importância das apólices de seguro. Segundo Ayrton Moraes da Silva, que atua no mercado de seguros há 40 anos, o segmento que mais impulsionou o mercado foi o de automóveis. Mas nos últimos 12 meses, seguros empresariais, responsabilidade civil e vida também foram impulsionados. Com o movimento geral de todas as cidades, sempre é o veículo. Automaticamente, quanto mais veículos na cidade, mais acidentes e mais pessoas interessadas em fazer o seguro. E a gente está no mercado oferecendo, trabalhando para que façam e gostaríamos que o governo colocasse como uma obrigação o seguro contra terceiros. Assim, ninguém ficaria com prejuízo. Ou seja, se o carro bate, estaciona ele, se não tem condição de arrumar. Mas o outro, o seguro pagaria. Segundo a SUSEP, Superintendência dos Seguros Privados do Brasil, nos últimos 12 meses, o setor movimentou 68 bilhões de reais em apólices de seguro no país. Destes, 38 bilhões retornaram à sociedade em indenizações de sinistros. Somente agora, na recente tragédia do Rio Grande do Sul, já foram pagos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em apólices de seguro. Para Ayrton, o seguro é uma garantia de proteção do patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, mudando histórias de vida em situações que, sem as apólices, anos de trabalho e construção patrimonial desaparecem num piscar de olhos. Ele lembrou algumas dicas para as pessoas seguirem quando vão contratar um seguro. Procurar saber com o que o seu corretor está trabalhando, quais seguradoras, e para não correr riscos de depois, em caso de acidente ou algum eventual acontecimento, você não seja reembolsado. O próprio corretor tem já o ranking de seguradoras que estão no mercado com garantias reais aí, no momento que ele precisar da cobertura de uma apólica. Sem dúvida, os corretores procuram sempre ter representais seguradoras que estão bem ranqueadas no mercado e para que garantam, em caso de sinistro, para não correr risco de ter ele mesmo que arcar com isso. A vida moderna coloca o seguro quase como uma necessidade básica da família, que tem preocupação com sua segurança financeira. Mas lembre-se de seguir as dicas de segurança na contratação de sua pólice no mercado.